Segunda-feira, dia 6 de maio de 2019, está no ar a primeira edição da semana do seu Bom Dia Assembleia. Vamos aos destaques. Olha, em convenção, o PSDB reconduz o ex-deputado estadual Luciano Nunes e a presidência do partido. Nós vivemos um novo momento, um momento em que impõe renovação de posturas, renovação de bandeiras. Coordenadoria de Pós-Graduação de Direito Previdenciário da Escola do Legislativo lança livro. Menos de 20% das vacinas foram aplicadas no dia D e Fundação Municipal de Saúde alerta a população sobre a vacinação contra a gripe. Nós já vacinamos 83 mil pessoas e nós desejamos vacinar. A nossa meta, vacinar 223 mil. No futebol, River vence o Bragantino do Pará pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E ainda nesta edição, morre o médico Alceno Almeida, fundador do Hospital São Marcos. Morreu neste domingo em Teresina o médico Alceno Almeida, um dos fundadores do Hospital São Marcos. Ele estava internado desde a semana passada. O velório vai acontecer na Câmara de Vereadores de Teresina. O enterro só será na terça-feira, após a chegada de parentes que estão no exterior. Alceno Almeida se formou em Medicina no ano de 1952 pela Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. Uma das melhores do país na época. Após se formar, o médico começou a atuar no Hospital Getúlio Vargas. Quando completou 50 anos de carreira, passou a se dedicar exclusivamente ao Hospital São Marcos. Olha, e o PSDB realizou no último sábado uma convenção. Na oportunidade, o ex-deputado estadual Luciano Nunes foi reconduzido à presidência do partido. O evento foi no plenarinho da Assembleia Legislativa e contou com a participação de várias lideranças políticas. O novo presidente do diretório estadual do partido foi recepcionado ao som de charangas. E cumprimentado por correligionários e populares que compareceram ao evento. Olha, fortaleceu o PSDB aqui no Piauí. Nós vivemos um novo momento, um momento em que impõe renovação de posturas, renovação de bandeiras, uma oxigenação do partido, atração de novas lideranças, buscar uma maior sintonia com a população. É isso que a sociedade exige dos partidos políticos. E nesse novo momento, onde existe o fim das coligações proporcionais, onde existe a cláusula de barreira, aquele partido que não se atualizar, que não se aproximar da população, tem um sério risco de ser extinto. O senador Elmano Ferrer marcou presença na convenção partidária dos tucanos. O prestigiano é esse grande evento exteriorista e a democracia é isso aqui que nós estamos vendo. É um novo momento que ele está vivendo no país. O Luciano é uma grande liderança, uma pessoa que tem uma expressão política muito grande, serviços prestados, teve a coragem de ser candidato para o marçamento, mostrou presença. E a convenção partidária também contou com a presença do presidente do Diretório Estadual dos Progressistas. É um momento muito bom, a gente veio prestigiar aqui a esse amigo, o Luciano Nunes, que tanto dignifica a política do Piauí, foi candidato a governador, com o Rosa Veste, dignificou o pleito passado e o progressista é um parceiro do PSDB aqui na capital. E quem sabe no futuro a gente vai ter uma parceria para o estado do Piauí. E durante o evento dos tucanos também ocorreu a renovação da diretoria da ala jovem do partido. Não só no estado como no país, o partido passa por profundas mudanças, renovando suas raízes, sem esquecer do passado, é claro. Mas tentando fundar um novo Código de Ética, tentando rever as situações com mais firmeza de agentes políticos que estão envolvidos em problemas com a justiça, e o partido tem que tomar uma atitude urgentemente para mostrar firmeza para a sociedade. E ao mesmo tempo o partido não se desvincula da defesa das pautas econômicas que o país tanto precisa. O deputado estadual Mardem Menezes foi nomeado na oportunidade como secretário-geral do diretório do PSDB. Nós estamos aqui elegendo a executiva estadual do partido, reforçando a presença do Luciano como presidente do partido, uma questão de justiça, e recebendo novos filiados, recebendo também o apoio de novas lideranças, articulando a filiação, a possível filiação, como é o caso do doutor Silvio Mendes e outras personalidades, outras forças políticas, para que o PSDB possa se fortalecer nas eleições do ano que vem. O partido tem que pensar grande. E essa convenção, com certeza, é um passo para que o PSDB possa se unir, possa se fortalecer e possa continuar trabalhando pelo Piauí. O fechamento de um retorno na Avenida Gil Martins causou revolta nos moradores e comerciantes do bairro Pio IX, na zona sul de Teresina. Eles protestaram queimando pneus e fecharam os dois sentidos da Avenida Gil Martins por volta das 9 horas deste sábado, na altura da Rua 13 de Maio. O grupo fez fechamento da via pouco antes das 9 horas da manhã e os militares foram acionados para conter as chamas. Ao chegar ao local, os bombeiros e a polícia militar conseguiram negociar com os manifestantes, que aceitaram apagar o fogo e liberar o tráfego na Avenida. A negociação e a liberação da via duraram cerca de 30 minutos. Ao todo, a avenida ficou fechada por pouco mais de uma hora. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais no Instagram, no endereço TV Assembleia P. No próximo bloco, menos de 20% das vacinações foram aplicadas no dia D e Fundação Municipal de Saúde alerta a população. E Fundação Municipal de Saúde Para reduzir os criadouros do Aedes aegypti na capital, a Fundação Municipal de Saúde está investindo em novas ferramentas. As ações estão sendo intensificadas e o alerta à população continua para manter a limpeza das casas e assim evitar a proliferação do mosquito. Tentar eliminar a possibilidade de reprodução do mosquito Aedes aegypti tem sido o foco das autoridades nesse fim de período chuvoso. Uma das estratégias é a armadilha simples que captura ovos depositados da fêmea do mosquito. Colocada em pontos estratégicos da cidade, a ovitrampa, que utiliza paletas de madeira Eucatex, simula o perfeito ambiente para a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Essa ferramenta já recolheu mais de 558 mil ovos na capital piauiense. O objetivo é o que? Esgotarmos as fêmeas existindo aqui no local para que no momento de duração da fêmea na fase adulta, em torno de 42 dias, elas fiquem secas, ou seja, sem ovos, embora elas vão completar o seu ciclo de vida, mas não vão mais fazer a postura. Então, nós retiramos essas armadilhas semanalmente, fazemos a classificação e a contagem desses ovos aqui na agência de zoonose e depois autoclavamos essas paletas. Então, nós retiramos, vamos dizer assim, de circulação a possibilidade desse quantitativo de ovos que esses ovos viessem a se tornar o quê? Adultos. A Prefeitura de Teresina tem intensificado as ações de combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Nós temos a visita de rotina, nós temos a faxina nos bairros, que é a retirada daqueles potenciais criadores, que a coleta regular não leva durante a semana, como carcaça de geladeira, pia, louça de banheiro ou qualquer outro utensílio que esteja em desuso e que a coleta normal não leva. O trabalho educativo nas escolas, o município vem realizando durante todo o ano. Então, temos a ferramenta das ovitrampas, temos os bloqueios de casos. Medidas simples, como evitar água parada e acondicionamento correto do lixo, podem evitar a proliferação do mosquito. A falta de simples cuidados domésticos tem contribuído para o aumento desses criadouros. Retirada é a eliminação de qualquer potencial criadouro. O que é um potencial criadouro? Qualquer coisa que acumule água. Então, você pode ter um jarro, você pode ter uma manilha, você pode ter uma caia, uma marquise, uma caixa d'água a nível de solo, você pode ter um pneu. Então, garrafas, o cidadão, a cidadã, ela tem que ter cuidado, tem que fazer a mistura na sua casa e realmente retirar. Sábado foi realizado em todo o país o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Porém, menos de 20% das vacinas foram aplicadas. A Fundação Municipal de Saúde chama o público-alvo para se imunizar. Os postos e hospitais estão vacinando até o dia 30 de maio. Neste ano, o Ministério da Saúde investiu 968 milhões e 900 mil reais na aquisição de 64 milhões de doses da vacina. Durante toda a campanha na capital, a meta é vacinar mais de 223 mil pessoas. A vacina previne e atua no combate aos vírus H1N1, H3N2 e influenza do tipo B. A campanha é realizada todo ano porque a vacina tem um tempo, vamos dizer, de validade, de em torno de um ano. Então, por isso que todo ano ocorre a vacinação contra a gripe. E também porque os vírus das infecções respiratórias, eles têm uma capacidade muito grande de sofrer mutação, ou seja, mudar. Então, a vacina desse ano é diferente do ano passado. E durante o dia D da campanha, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira, aproveitou também para tomar a vacina. É fundamental que a população entenda da importância de se vacinar para que não possa contrair nenhum dos vírus ou influenza, ou H1N1, ou H2N3, que estão aí no ambiente. Nós já vacinamos 83 mil pessoas e nós desejamos vacinar. A nossa meta, vacinar 223 mil. Então, nós fazemos hoje um apelo, nós fazemos um chamamento à população, aos idosos, às puérperas, às crianças até 6 anos, os portadores de doenças crônicas, os profissionais da área de saúde, os professores, os policiais militares, policiais civis, que possam comparecer aos postos de vacinação e efetivar a sua vacina. é importante e é fundamental. Então, nós temos 104 postos entre unidades básicas de saúde e hospitais e nós vamos estar com eles abertos até o dia 31 de maio. Nós conclamamos a população, nós pedimos à população que compareça. Seu João Cardoso, aos 76 anos, também aproveitou a oportunidade. É muito bom porque sempre eu entendo saúde, não é gripando, né? Faz muito tempo que eu não gripe, né? E para mim, é ótimo, viu? Eu peço que todo mundo tome, né? Porque é por bem de cada um, né? E a ação contou com a participação de estudantes, professores do curso de enfermagem e enfermeiros. É um momento em que todos nós precisamos estar unidos, certo? Já desde a formação dos profissionais de saúde, a gente precisa que essa formação seja sensibilizada, né? Tem um olhar para a promoção e prevenção da saúde. Então, fazer esse envolvimento do acadêmico com esse momento onde a sociedade, ela está toda envolvida, certo? Numa ação de tamanha importância nacional, né? Que é a campanha de vacina contra a influência, que vai proteger as pessoas contra a gripe e fazer com que o acesso às pessoas, à comunidade, seja facilitado. Então, dias como esse, onde a unidade básica é aberta no final de semana, com um momento alegre, a gente vem trazer outras informações para a população, faz com que eles mudem o seu olhar em relação à vacinação. Olha, a campanha segue até o dia 31 de maio. Se você faz parte do público alvo, procure logo um posto de saúde. Não deixe para a última hora. Considerado um gesto de solidariedade e amor, a doação de leite materno ajuda milhares de recém-nascidos nos primeiros dias de vida, já que é indispensável para o bom desenvolvimento e proteção do bebê. Sobre o assunto, vamos conversar com a coordenadora do Banco de Leite da Maternidade, Dona Evangelina Rosa, Vanessa Paz. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Como está hoje a situação do Banco de Leite da Maternidade, Dona Evangelina Rosa? Então, bom dia a todos. Hoje o Banco de Leite, ele continua com sua campanha, que a gente diz que é sistemática, contínua, né? Nós estamos vivendo um momento, graças a Deus, de estoque estável, seguro. Então, nós conseguimos elevar a nossa coleta de 4 litros de leite diários para cerca de 6, 7 litros. Então, assim, é um motivo de comemoração. Mas isso não faz com que a gente deixe de perseguir a meta, que é sempre maior, em torno de 8, 10 litros. Porque a gente precisa lembrar que a maternidade, Dona Evangelina Rosa, por ser a maior do Estado e única de referência em alto risco, tem uma demanda muito alta de bebê prematuro. Então, nós alimentamos diariamente com leite, do Banco de Leite, mais de 80 crianças prematuras. Então, isso faz a necessidade que realmente essa busca seja contínua. Então, assim, nosso olhar para essa mãe que está amamentando aqui em Teresina é frequente, não para. Certo. Então, quando a mulher está apta, então, para fazer essa doação, Vanessa? Então, assim, ela estando amamentando o seu bebezinho e numa condição de saúde favorável, né? A partir dos dados de saúde contidos no seu cartão do pré-natal, ou seja, aqueles exames que ela realizou no pré-natal, irão dizer se a condição de saúde dela vai estar condizente com a doação naquele período que ela está doando. E ela precisa ter leite excedente. O que é isso? Ela amamenta o seu bebê e percebe que ainda tem leite na mama e esse leite excedente é exatamente aquela ajuda valorosa que ela vai dar. Ou seja, esse é um trabalho voluntário, por exemplo, de repente, a telespectadora que nos acompanha agora que quiser fazer, então, essa ação, como proceder? Então, assim, é um trabalho que é voluntário. A doadora realmente tem que estar sensível a essa doação. A equipe do banco de leite, a partir do momento que ela está apta em saúde para doar, ela permite essa visitação permanente na sua residência. O banco de leite tem uma estrutura para ir até a residência dela, receber esse leite que ela coletou em casa. Se ela preferir também, ela pode se dirigir ao próprio banco de leite. Nós temos uma sala de coleta e profissionais preparados para atender essa doadora, caso, assim, seja o desejo dela. Nós temos uma linha direta, que é o 0800-280-2522, que ela pode se dispor a tirar todas as dúvidas acerca de doação, dúvidas também relativas a esse período especial de amamentação que ela está tendo com o bebezinho dela. Então, nós temos esse canal direto. E também nós estamos nas redes sociais. Nós temos o Facebook, que é o Banco de Leite Dona Evangelina THE, e no Instagram, Banco de Leite THE, que nós fornecemos também informações, dúvidas. Então, nós mantemos, digamos assim, esse link com essa mãe, caso haja necessidade. Como é que é feito o armazenamento, então, desse leite? Para a mãe que vai doar na sua residência, ela precisa receber o kit ou ela mesmo dispor desse kit, que é um frasco de vidro e tampa plástica. O Banco de Leite já entrega esse kit com material totalmente esterilizado já no ponto dela utilizar. Ela recebe a orientação de como fazer essa extração em casa. Uma vez ela realizando, desde o primeiro momento que ela extrai esse leite no frasco, ele já precisa ir para uma cadeia de frio que a gente diz. Qual é a cadeia de frio? Se ela tem congelador ou freezer, caso ela tenha o freezer. Então, esse leite precisa estar congelado desde o primeiro momento que ela retira até o momento que o Banco de Leite vai até a residência dela, receber esse leite para levar de volta ao Banco de Leite. Então, esse leite, em momento nenhum, depois que ele vai congelado, ele pode sofrer quebra nesse congelamento, porque aí nós vamos perder todas as características nutricionais e também o risco de microbiologia nesse leite. Certo. Por quanto tempo esse leite armazenado não perde propriedade? Até quanto tempo ele tem para ficar armazenado, Vanessa? A doadora, na sua residência, um exemplo, ela retirou o leite dela agora 8 horas da manhã. De imediato, ela congela. Aquele frasco que ela retirou, ele tem uma validade de até 15 dias congelado, caso ela queira, digamos, usar para o bebezinho dela. Para a doação, nós costumamos receber antes, então, em torno de 10 dias, essa doadora recebe a ligação do Banco de Leite para confirmar a rota e o Banco de Leite vai até a residência dela. Mas o leite congelado cru, na casa da doadora, ele tem uma validade de 15 dias. Agora, em relação, eu gostaria que você repetisse mais uma vez o contato, então, com o Banco de Leite da Maternidade, dona Evangelina Rosa. Por favor, Vanessa. Então, nós temos uma linha direta, que é o 3228-2022 e temos o 0800-280-2522 e a equipe ansiosa, esperando a sua ligação, mamãe, você que está amamentando, está saudável e percebe que tem aquela gotinha de leite sobrando, os bebezinhos aguardam. Ok, então. Uma ação saudável e que salva vidas. Bom dia, Vanessa Paz. Obrigado pela participação aqui no Banco de Leite da Semana. Olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook e pelo endereço tvalep.oficial. No próximo bloco, coordenador de pós-graduação de Direito Previdenciário da Escola do Legislativo lança livro. Sempre expresse o seu amor, o seu melhor sentimento. Sentimento de ser mãe é uma sensação única. Ser mãe é dar tudo de si. Eu sou mãe de gêmeas e essas meninas, para mim, é como se eu tivesse me dividido em duas. Mãe, eu te amo. Você é perfeita. Eu só tenho a agradecer a ela, por tudo que ela faz comigo. Mãe, nós amamos você. Minha mãe é incrível, né? Ela me apoia em tudo, em todos os momentos. Queria dizer, mãe, que você é a minha inspiração e que eu te amo muito. Você é perfeita para mim. Mãe, você foi a base, foi a fortaleza de todo o meu crescimento, de tudo na minha vida. Mãe, eu te amo. Beijo. Ser mãe é algo incrível. Eu, particularmente, fui abençoada por Deus, por ser escolhida, por ser mãe do Davi. Mãe, eu te amo. Você faz isso com frequência? Aproveite todo o tempo que você tiver para dizer e demonstrar o quanto você ama a sua mãe. TV Assembleia. Amor de mãe é amor de todo dia. Poucas vagas para estacionamento. Esse é um problema comum encontrado nas grandes cidades em tempo de mobilidade urbana. No centro de Teresina não é diferente. Faltam vagas para estacionamento e sobram reclamações de motoristas e pedestres que circulam diariamente pelo local. A busca por uma vaga no estacionamento na região central das grandes cidades, em tempos de mobilidade urbana, tem sido uma dificuldade. No centro de Teresina, a situação não é diferente. Tem muita dificuldade aqui porque não tem local para estacionar e a gente tem que pagar o estacionamento. E se você é daqueles que prefere ir ao centro a pé para evitar transtornos, esqueça. Em tempos de aglomeração de pessoas e veículos, a situação é de dificuldades também. Se você andar com uma criança é muito perigoso, com um idoso, né? A gente vê muito idoso aqui no centro andando, aqui é muito perigoso. Se você não prestar atenção, pode acontecer um acidente, né? Qualquer hora. Nós temos dificuldade porque é carro passando direto aqui, é para pedestre, deveria ter uma prioridade para pedestre. Então a gente fica arriscado a ter algum acidente com a gente. As equipes da S-Trans e do CIP-Trans estão realizando um trabalho em conjunto de orientação e normatização do trânsito e de áreas para estacionamento no centro de Teresina. Quando se existe uma placa, a gente sempre pede para a população evitar de colocar, porque se existe aquela placa é porque foi feito um estudo para dar fluidez ao trânsito. Qualquer parada nela, mais o tempo exceda de embarque e desembarque, que é uma pessoa descer ou entrar dentro do carro, que isso é a única coisa que é permitido, proibido estacionar, vai ser infração de trânsito, quando existe o ezinho cortado, que a gente chama. Nunca vamos pensar que vai existir estacionamento para todo mundo. Infelizmente, seria o ideal, mas não é. Então, por mais que seja pouco, você rode um pouco mais, deixando um pouco mais afastado do local que você vai, você vai encontrar. A gente pede para que a pessoa procure o local permitido para garantir a fluidez das outras pessoas. Estacionar no centro é uma dor de cabeça. Olha, mais uma publicação sobre direito previdenciário foi lançada pelo coordenador de pós-graduação em direito previdenciário da Escola do Legislativo. O lançamento foi feito durante o intervalo das aulas de pós-graduação em direito previdenciário da Escola do Legislativo. O autor, professor Malcom Robert Lima Gomes, trouxe no livro esclarecimento sobre a Previdência Social, seus métodos e princípios. O objetivo do livro é apresentar alguns dos conceitos essenciais para a compreensão do direito previdenciário do regime geral, que são conceitos básicos, até mesmo, eu diria, mas que são fundamentais para a compreensão do direito, sem o qual não tem como assimilar a matéria como um todo. Daí, isso é de suma importância que se entenda a fundo a questão de quem são os segurados, até quando se mantém, o que é necessário para fazer para receber benefícios, de que forma se conta o número de contribuições de cada segurado. Então, essa ideia é apresentar o direito previdenciário do regime geral de modo introdutório, mas fundamental, para que os alunos possam, os advogados como um todo, realmente assimilar o nosso direito previdenciário da melhor forma. Diante dos debates sobre a reforma da Seguridade Social em tramitação, o professor achou importante explicar pontos do direito previdenciário no livro. Eu sinto uma carência no nosso direito previdenciário de livros com temas específicos. A gente verifica que outras matérias, outras disciplinas, até se apresentam bem dividido, mas no nosso direito previdenciário não. E eu arrisco dizer até que esse meu livro, esse nosso livro, ele é inédito, é o primeiro a tratar de temas tão específicos assim, inclusive voltados em dois volumes. A gente dividiu em dois volumes, fizemos livros curtos, até com o intuito de baratear, tornar mais acessível e, principalmente, que as pessoas leiam. Então, realmente, a grande valia, eu diria, desses livros é o fato de não termos no mercado outro com essa preocupação, com esses temas tão específicos. O evento organizado pela Escola do Legislativo contemplou os alunos da pós-graduação nessa área. É uma fonte muito enriquecedora do professor Malco, que é coordenador aqui da pós-previdenciário da Escola do Legislativo. Ele só vai auxiliar os nossos alunos a aprender a ficar por dentro um pouco sobre a previdência e também um pouco sobre as mudanças da reforma previdenciária. Os discentes fizeram fila para cumprimentar o autor e pegar autógrafos. De que forma pode me ajudar nos meus estudos? Buscando mais conhecimento, porque é muito importante você conhecer mais profundamente o direito previdenciário. Por isso que eu adquiri esse livro. É um tema bastante relevante na área previdenciária e pouco discutido, debatido. Então, uma obra nesse sentido, especificamente, aprofundando no tema, é uma ferramenta mais para o nosso trabalho do dia a dia. Eis que estou de volta com Amar, Viver, Escrever. Novo terceiro livro de crônicas, Amar, Viver e Escrever, são palavras muito próximas à minha maneira de enfrentar o mundo. Não importa a ordem que se imponha entre as três. Com essas palavras, Maria das Graças Targino inicia a descrição de sua mais nova obra, Amar, Viver e Escrever. O livro será lançado na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Livraria Anchieta, durante o evento Café Literário. E é com a autora da obra que vamos a nossa entrevista a partir de agora. Em primeiro lugar, bom dia a você. Bom dia a todos. E é uma alegria muito grande estar de volta aqui, principalmente estar de volta com um novo livro. Pois é, já... Como surge, assim, tão rapidamente, incrível como a professora. Não é tão rapidamente. Não é tão rápido assim como se pensa, não, né? Não, não é tão rápido como se pensa. É aquela conclusão que eu tenho de escrever, de colocar no papel a minha impressão, que não é a certeza, mas são especulações, são opiniões, são perspectivas de vida em relação aos fatos corriqueiros. As minhas crônicas, no caso do livro, são 74 crônicas, 74 textos, e falam praticamente de temas os mais diversificados possíveis. Que vai desde o grumadinho, até as questões políticas, até a questão do amor, do desamor, da traição, do afeto, das amizades. E o livro de crônicas tem essa vantagem muito grande. Você não precisa ler de forma sequencial. Você, como leitor, você próprio vai escolhendo a sequência. Sim. O texto que lhe interessa mais, o texto que lhe interessa menos. Falamos muito sobre leitura, livros, bibliotecas, docência, que é a minha grande paixão. Viagens, dessa vez, elas ficaram de fora, porque eu quero fazer um ensaio, quero realizar meu próximo livro, será sobre viagens, mas sobre o formato de ensaios. Então, em relação à estrutura, nós inserimos também resenhas de livros e de filmes. E eu coloco a vida inteira isto, que eu não sou experta, nem em cinema, nem em crítica literária, mas eu sou amante da literatura e do cinema. Então, são sessões diversificadas e que estão comportadas, estão colocadas à parte, mas que expressam também, Bartolomeu, a minha forma de ver o mundo. Agora, vai desde o retrato do próprio amor, que você era falando do amor. Sim, sim. O amor em si, o amor é muito dimensional, né? Dimensional, exatamente. E descrever também, que é uma grande gratificação, mas aí entra, Brumadinho, uma tragédia. Então, são retratos do nosso cotidiano. São retratos do cotidiano. Consegue, então, fazer essa variação, professora? Porque a vida é assim, a vida é feita de retalhos. Nós não temos apenas momentos de amor, de felicidade. Nós temos também tragédias e temos, dentre essas tragédias, nós temos alguns fatos que trazem, no meio do que parece trágico, um momento de esperança, que é o caso dos meninos que foram resgatados. Você lembra disso? Sim, sim. E que foram resgatados no gesto de amor. Outro tema, Bartolomeu, que me encanta, que me encanta e me preocupa muito, é a questão da imigração, que também eu contemplo no livro. Ou seja, há várias opções de leitura para um leitor. Não é apenas um foco. São vários focos nos quais ele pode se encontrar, se identificar ou não. Certo, ou seja, um resumo apanhado dos fatos, bem presentes realmente no nosso dia a dia. Bem presentes, bem atuais. Inclusive o João de Barro. Ah, tá. Eu chamo João de Deus, de João de Barro. Professora, eu faço um convite, então, para as pessoas. Sim, sim. Nóxima quarta-feira, vamos lá. Na quarta-feira, na Livraria Chieta, nós teremos um lançamento conjunto com outros autores dentro do Café Literário, organizado por Wellington Soares. Convivo a todos vocês às 19 horas, depois de amanhã, ou seja, dia 8 de maio. Ok, então. Muito obrigado, tá bom, professora? Obrigada a você, de coração. Parabéns por mais uma grande obra. Ok. Olha, você também fica por dentro das últimas notícias, através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia PI. No próximo bloco, River vence por 1 a 0, Bragantino do Pará, jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro Série D. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org é o que liga. E vamos agora ao vivo, direto do centro de Teresina, precisamente na Avenida Frei Serafim, com o nosso repórter Felipe Leal, que está acompanhando a Marcha das Margaridas, promovida pela FETAG, a Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Um bom dia para você, Felipe Leal. Bom dia, Bartolomeu Almeida. Bom dia, telespectadores da TV Assembleia. Olha só, Bartolomeu. Estamos aqui na sexta edição da Marcha das Margaridas. O evento está sendo realizado aqui na Praça da Liberdade, centro da capital, onde os organizadores desta edição da Marcha esperam reunir mais de duas mil pessoas, lutando em torno de alguns direitos de trabalhadores e trabalhadoras rurais do Estado do Piauí. E nós vamos conversar aqui com a Marlene Peloso, que é a secretária de Mulheres da FETAG. Bom dia, no que é que consiste este movimento? Bom dia, esse movimento hoje aqui consiste na nossa sexta edição da Marcha das Margaridas estadual, onde o nosso objetivo hoje aqui é colocarmos mais de 2.500 pessoas, mulheres e homens, que virão aí das diversas regiões aqui do Estado do Piauí, organizada aí por nossa Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG. Estamos aqui com a nossa confederação, a CONTAG, onde o nosso objetivo hoje, de nós mulheres, mulheres e homens do campo hoje, é dizer não a esse pacote de maldade proposto pelo governo federal, que é a reforma da Previdência, que é a medida provisória 871, que vem retirar direita da classe trabalhadora, sobretudo de nós mulheres. Mas também, de dizer não a violência. A gente sabe que o feminicídio é grande e não é diferente que nós rurais. A violência, ela atinge aí os quatro cantos do país. E o nosso Estado do Piauí, infelizmente, não é diferente. Então, o nosso objetivo hoje dessa marcha é de nós, mulheres e homens, trabalhadores rurais, mas também estamos com organizações parceiras, organizações de mulheres, parceiras, toda a classe trabalhadora. Porque essa reforma da Previdência, ela atinge nós, trabalhadores rurais, uma vez que ela vem aí com um pacote criminoso para nós rurais, onde prevê igualar a nossa idade, elevar aí de 55 para 60 anos. Então, para nós, mulheres trabalhadoras rurais, a gente entende que isso também é uma violência. Porque a gente sabe que a trabalhadora rural, ela tem uma jornada de trabalho tripla. São mulheres que iniciam a sua vida de trabalho muito cedo. Então, propor a elevação da sua idade é uma violência para as mulheres, é um crime. E nós hoje, Margarida, de todos os campos do Estado do Piauí, estamos aqui para dizer não a esse pacote de maldade. Mas também as organizações parceiras que somam-se a nós hoje. Porque você sabe que a reforma da Previdência atinge diretamente as outras organizações. Então, é uma reforma que, para a classe trabalhadora no geral, ela é nociva. Ela não tem nenhum ponto que seja favorável a nós. Então, nós estamos aqui hoje com esse grande objetivo de mostrar para nós, para os nossos parlamentares aqui do Piauí, que o nosso povo estão atentos, que nós vamos conversar com o nosso povo e conscientizar, chamar a atenção dos nossos parlamentares, para que dizem não a essa reforma da Previdência, que estejam de fato do lado do povo, do lado dos trabalhadores. Então, está aí, Bartolomeu Almeida, trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Estado do Piauí marcam presença aqui na sexta edição da Marcha das Margaridas. Uma caminhada segue em direção à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para discutir as faltas, as reivindicações da classe trabalhadora. É isso aí, Bartolomeu. Segue com você o Bom Dia Assembleia. Ok, então, obrigado pelas informações. Felipe Leal, direto da Avenida Frei Serafim. Muito obrigado mesmo, bom dia para você. Olha, agora vamos para as notícias do esporte com o nosso comentarista José Gomes. Beleza, amigos? Agora para vocês as informações esportivas. Final de semana, super legal. Excelentes resultados para o futebol do Estado do Piauí. Imagina que os dois clubes na Série D estrearam com vitória. Aqui em Teresina, o River ganhou o Bragantino pelo placar de 1 a 0. O suficiente já para dar a liderança ao clube piauiense no seu grupo. Vamos ver a história do jogo. Percorreram mais de mil quilômetros até Teresina. Torcida organizada, Tubarão Branco, de Bragança do Pará. É só alegria e muita confiança no time. A gente veio de muito longe, né? Mas a gente está para ganhar, né? Para ganhar. 2 a 0! 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 Torcida do Galo Carijó. Torcedora Mirim canta. E anima a torcida na entrada do estádio Albertão. E se depender da torcida... River de coração, o River 2 a 0. Certeza o River vai começar a trabalhar para passar para a Série C nessa etapa de 2019. 2 a 1, por River, lógico. É a primeira partida, rumo à caminhada. É só o início, é só o primeiro jogo, é o início da caminhada. No gramado, River e Bragantino do Pará, Série D do Campeonato Brasileiro. Iniciativa do Bragantino na corrida Leandro Cearense. Mondragon começa a trabalhar no jogo. O River joga mais fácil e Birubiru tenta desviar do goleiro. Errou e põe as mãos na cabeça. O zagueiro do Bragantino falha. Birubiru cruza, chega forte o ataque, tricolor e ganha escanteio. Em seguida, escanteio cobrado, Otacílio, Xulap. Estreante do time tricolor. Otacílio, Otacílio. River 1 a 0. Roney, arma contra-ataque, chama para a direita. Entra, Otacílio, recebe, bateu, a bola bate na trave. Chute forte de Otacílio e a bola bate na trave. Marcos do Bragantino cobra bem a falta. Mondragon, atento, joga a bola para esse escanteio. River gasta o tempo e vence o primeiro tempo por 1 a 0. Bom público para o representante piauiense na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo tempo, Bismarck cobra a falta. O Galo faz o segundo gol. O árbitro vê obstrução no ataque, tricolor e anula o gol. Bragantino encontra dificuldade com o bloqueio da defesa do River. Olha o Kaique, bate forte com efeito. A bola vai para longe. River não conclui com Roney pela esquerda. Tinha tudo para ampliar. A bola vai para fora. Alemão que também estreia no time tricolor. Puxa para a esquerda, bateu. A bola sobe um pouco e vai para fora. Roney vem driblando, costura toda a zaga. Bate no gol, desvio e ganha escanteio. O time paraense erra muito na pontaria. Essa também passou longe. Otacílio estreia bem, bate forte. Ele ganha escanteio. Olha o João Paulo na velocidade. Sai o goleiro, ele bate embaixo da bola. A bola sobe muito e vai para fora. River 1, Bragantino do Pará. 0, fim de jogo, fim de papo. Olha, não interessa o placar. Foi um grande resultado, uma estreia excepcional da equipe do River na Série D do Campeonato Brasileiro. A mesma coisa aconteceu com o nosso representante, o Autos, que lá em São Luís, no Castelão, de virada, ganhou do Maranhão Atlético Clube pelo placar de dois tempos. Então, foi um jogão, hein? Lá em São Luís, uma vitória expressiva do Jacaré da cidade de Altos. Então, vamos mudar agora para a capoeira. Vamos conferir para você que o sexto encontro de capoeiristas de Teresina reuniu grupos do litoral piauiense e ainda de outros estados. O evento é tradicional no mês de maio, por ser um momento de confraternização e de união de capoeiristas de todas as idades. Vamos conferir. O som do berimbau e o batuque do tambor reinaram no palco do Teatro Rubens Aragão, no mirante do Monte Castelo. Dezenas de capoeiristas abriram a roda e mostraram o melhor da capoeira durante o sexto encontro de capoeira de Teresina. Momento de confraternizar e fortalecer ainda mais a cultura entre os praticantes. É um trabalho que a gente já tem aqui com a comunidade há mais de dez anos. E o nosso intuito aqui é de promover, trazer as crianças, ficar sempre praticando esporte e mostrar a nossa cultura, a nossa arte, a nossa luta, que é a nossa capoeira, que foi criada aqui no Brasil. E outra, vendo as nossas crianças hoje mudando de corda. Muitos começaram crianças no projeto aqui e hoje já estão jovens, com seus dezoito anos e se formando. Então, a gente fica assim, é um privilégio, a gente fica privilegiado em ver nossos garotos já estão se tornando homens, se formando e continuando na prática da capoeira. O encontro reuniu nomes da capoeira de vários estados do país, dentre eles Maranhão e Ceará. Já é a segunda vez que eu venho, é um evento que reúne vários capoeiristas do estado. E o Mestre Parafuso está de parabéns pelo trabalho social que educa as crianças. Hoje mesmo estivemos no Piloto Mirim, projeto social que ele fez. E esse evento é de onde avalia para nós, do Piauí, Mestre Parafuso e outros mestres, e vem integrando vários mestres dos estados com Teresina. É uma honra estar aqui na cidade de Teresina, no Piauí, com uma excelente capoeira, né? É, boa jogada, bons cantadores de capoeira. A gente vê que tem vários grupos diferentes no encontro, então isso é só mais uma soma positiva para a capoeira, né? Então é muito bacana. O sexto encontro de capoeira representou a integração entre os componentes, unindo gerações e perpetuando a prática que já é patrimônio nacional. Mestre Icaramuru, que acumula 48 anos só de capoeira, é a prova de que a musicalidade e o ritmo da prática deve continuar. Para mim, é uma alegria ver capoeira em todos os lugares do nosso planeta. Porque ela tem música, ela tem uma ginga de corpo, ela tem expressão corporal, ela tem luta. Então são tudo isso dentro de uma arte só. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já está no apogeu da capoeira, né? Estão de parabéns a todos os mestres que fazem evento de capoeira, todos os mestres que dão aula para as crianças. Hoje eu fiquei comovido ver um grupo de crianças, participei com eles, brinquei com eles. Então, na nossa época, nós não tínhamos essa oportunidade. E hoje a gente tem várias escolas com crianças na capoeira, inserindo dentro do trabalho, campeonatos. Então, muito louvável. Vejo com bons olhos. E é a coisa certa para a nossa juventude, é a coisa certa para nós, adultos. É a coisa certa para nós, na nossa velhice também. Beleza, é isso aí. A capoeira tem o balanço das ondas do mar, tem o ar que respiramos. Enfim, é uma grande modalidade. E nós vamos ficando por aqui, sempre destacando que a sua TV Assembleia incentiva todas as modalidades esportivas. É isso aí, valeu. Não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais no Facebook, pelo endereço TVALEP.oficial. No próximo bloco, mulheres empreendedoras do Piauí realizam o segundo Bazar Solidário, Feira Delas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A intolerância religiosa foi o tema principal da terceira edição do Encontro de Umbanda do Piauí, que recebeu ainda palestrantes nacionais para debater o respeito às diversidades religiosas. O grupo de capoeira raízes do Brasil abriu a programação do Um Piauí, que levou ao público discussões sobre intolerância religiosa, poder feminino e uso de ervas na Umbanda. O objetivo principal do evento é exatamente trazer conhecimento, ou seja, um conhecimento que você pode fazer de via dupla, ou seja, as pessoas que vêm de fora, somente as pessoas que vêm de São Paulo, no caso, vão trazer conhecimento e vão aprender com a Umbanda do Piauí. Tem todo hoje em dia um conhecimento e um estudo, então o objetivo maior é conhecimento. O Brasil ainda possui muitos casos de intolerância religiosa. Apesar de ser um Estado laico, a cada 15 horas um templo religioso de matriz africana sofre um ataque criminoso. Elas costumam liderar os casos de discriminação. Para combater o preconceito, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial e atualmente a intolerância sobre a religião é considerada crime de ódio. A intolerância religiosa se traduz muitas vezes no discurso do ódio religioso, em que uma religião não contente em falar bem de si própria, ela tenta afirmar a sua verdade desqualificando, ofendendo outras religiões, demonizando, no caso, das religiões afro-brasileiras. E nós precisamos falar sobre a intolerância. A democracia brasileira nunca vai ser uma democracia sólida, enquanto qualquer brasileiro sofrer qualquer forma de discriminação, especialmente discriminação por sua descrença, porque é ateu, porque é agnóstico ou por sua crença. A lei, ela ataca o efeito, o produto, o resultado da intolerância religiosa. E a intolerância religiosa é um problema que você só vai superar quando você atacar as causas. Atacar a cultura da intolerância, atacar o discurso do ódio religioso, a educação preparar as crianças para valorizarem a diversidade humana. Apesar de existir mais de duas mil religiões somente no Brasil, o discurso de ódio nunca cessa. Hoje eu oro muito, rezo muito, peço muito a Deus, aos meus guias, aos meus pretos velhos, aos meus cartistas, aos meus filhos da casa. Porque a Umbanda é paz e amor, é uma religião linda, é uma religião que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ouvir um toque de tambor, todo mundo gosta de tomar um banho de descarrego para tirar os azar, tirar os olhos grandes. Só que existe aquele preconceito. Então, os simpatizantes, os adeptos da nossa Umbanda, nós temos que se juntar para que nós combata essa intolerância religiosa quanto ao povo de matriz africana. Para a gente, de religião de matriz africana, a intolerância, a gente pode dizer que deu uma estagnada. Ela não aumentou, mas também não caiu. Ela continua no mesmo ponto. O pessoal tem atentado mais com as leis, com as coisas e tudo isso tem ajudado. Não avançar o processo. Todo dia a gente tem realmente combatido esse preconceito, essa intolerância religiosa. Principalmente o que se tage esse tipo de ação que vem atingindo principalmente aos cultos de matriz africana. E hoje nós temos passado por algumas situações que a gente precisa de fato ter, por exemplo, neste encontro, uma referência como o doutor Ed, que é um advogado, que tem feito essa defesa em relação às religiões de matriz africana. A segunda edição do Bazar Solidário Feira Delas foi realizada na capital. Mulheres e empreendedoras resolveram se unir com o objetivo de ampliar os negócios e, ao mesmo tempo, apoiar instituições de caridade. A ideia surgiu em dezembro do ano passado. Várias esposas de militares resolveram apostar no empreendedorismo. E tudo por uma causa social. Nossa ideia básica é unir forças, com dois objetivos principais. A primeira é auxiliar as esposas de militares que são empreendedoras, que trabalham por conta própria, que não têm um emprego fixo, mas que por conta dessa mudança, os maridos vivem mudança, não conseguem estabelecer uma carreira, e muitas delas optam pela informalidade, e aliando também a causa social. A cada edição da nossa feira a gente vai auxiliar uma instituição carente. São dois objetivos num único momento. É uma ação que une projetos, não só de empreendedorismo, para as esposas militares que abdicam das carreiras, para poder acompanhar os maridos, e também justamente para poder aliar isso à ação social. Nós estamos agora ajudando o abrigo Frederico Zanã, e também tentando empreender, divulgar o trabalho dessas moças que se uniram aqui para poder mostrar um pouquinho do que elas fazem. Ao todo, são 20 expositoras nesta edição do Bazar Solidário. Os visitantes podem encontrar cosméticos, vestuário feminino, calçados, maquiagem, bijuterias e vários acessórios. É muito bacana porque está ajudando muita gente a sair um pouco da depressão, está ajudando as donas de casa a sair um pouco de casa, porque isso aí faz bem para a gente aqui. E graças a Deus, com certeza, essa foi a segunda, a gente já fez outra, que foi muito bacana. Então, graças a Deus, está dando certo. Setores do Exército estiveram envolvidos na organização de mais um Bazar Solidário. Existe uma parceria entre a Casa de Idosos Frederico Zanã e a Capelania Santa Terezinha. Então, regularmente, toda semana, o nosso padre Genivaldo faz um chamamento à comunidade para que sejam doados alimentos e fraldas descartáveis. Ele atende um público bastante numeroso de idosos, em torno de 70 idosos. E, de maneira regular, a comunidade já traz à igreja itens, em particular, fraldas. E hoje não é diferente. A ideia é que, durante o dia, estejam sendo recolhidos donativos. E, entre as participantes do evento, as 20 expositoras e o público que vai comparecer, esperamos reunir itens de higiene, fraldas e remédios que possam ser doados, sem prescrição médica, que possam ser doados aos idosos. Olha, são produtos de qualidade que você realmente pode adquirir para o seu dia a dia. Além do mais, colaborando com uma grande iniciativa. Impressionante como o piauiense é solidário. E nós ficamos por aqui. Se você quer rever alguma matéria que foi exibida nesta edição ou acompanhar toda a nossa programação, acesse o endereço tvassembleia.org. Nos siga também nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como tvalep.oficial e no Instagram, arroba tvassembleia.org. O Bom Dia Assembleia volta amanhã, terça-feira, às 7 horas. Nós contamos com a sua audiência. E até lá! E até lá!